A Lagoa TV está promovendo uma série de entrevistas com os quatro candidatos à Prefeitura de Itapes. Desde o último sábado, as entrevistas estão sendo produzidas em blocos nas plataformas da Lagoa TV. Ainda dentro das eleições 2016, a Lagoa TV promove também o primeiro debate transmitido em vídeo ao vivo de Itapes. Marcado para as sete e meia da noite desta quinta-feira, 29 de setembro, o debate contará com a participação de todos os candidatos na disputa. Você poderá assistir ao debate em nosso site, no endereço www.lagoatv.com ou em nosso Facebook. Uma outra novidade é o telão, que será instalado em frente à nossa sede, na Rua Flores da Cunha, junto à Praça Rui Barbosa, que proporcionará imagens ao vivo para o público que poderá ver e ouvir o debate.